E aí E aí Tá todo mundo mutado lá no Discord Ó, tem termômetro pra todo mundo aí, hein? Tem termômetro pra todo mundo aí. Ok. Deixa eu ver aqui, descobrir o fantasma, fazer o fantasma caminhar sobre o sal, de novo média abaixo de 25, e tirar uma foto do fantasma. E o nome do fantasma é Kenneth Clark, de novo. O Roger tá meio triste, ele tá parado aqui olhando pro nada. O olho dele não tá reagindo da luz, Johnny. Tá que nem um boneco. Daqui a pouco ele volta à vida aí. É pra eu levar a câmera ou eu levo a lanterna V? Leva as coisas que a gente vai usar primeiro. Traz câmera fotográfica, traz câmera de filmagem, traz o DOTS também. Se der. Eu vou levar a MF, a lanterna pra eu me localizar e a câmera de filmagem, então. Será que o Roger caiu? Se o Roger caiu, cara, aí acabou a jogatina, vamos ter que ir pro Among. Porque em dois, no dois... Ele mexeu aqui. Ah, beleza então. Tô só aguardando vocês entrarem aqui. Assusto! Pô, pelo amor de Deus! Se... Meu Deus, na hora que eu olho falo, eu vou ter um trovão aqui no jogo, cara. O que vocês tão fazendo aí, porra? Me largaram sozinho. Me largaram sozinho na podre aqui. Senhores, cadê vocês, senhores? Oi, estou aqui na casa. Onde você se localiza, Johnny? O Lucas está assustado mesmo, né? O Lucas está num cagaço só. Eu vou largar os equipamentos aqui nessa mesa e vou buscar o restante dos equipamentos. Ok. Ok. O Lucas está assustado. Está pior do que eu. Eu estou no cagaço também, tá? Não vou mentir, não. É porque eu só não estou dando aqueles gritinhos estéricos. Vê se acha o objeto amaldiçoado. Aqui está nas mesinhas da sala. Na lavanderia que tem na garagem, no guarda-roupa, no quarto, no menino ou no porão. Beleza, vou procurar. Estou retornando aí com o restante dos equipamentos. Eu deixei o termômetro aí para vocês tentarem encontrar pelo termômetro. É, eu estou usando ele. Onde é que é esse? Roger. Roger, vem aqui. Quero ver. Estou indo. Já olhou ali embaixo? Já olhou ali embaixo? Aqui, ó. Porão? É. Qualquer coisa que vocês encontrarem aí, é só me passar para eu poder ajudar vocês aí. Menos um grau na escada do porão. Temperatura negativa, cambio. Temperatura negativa no porão. Estou indo aí para o porão. Ok. Menos cinco, menos seis aqui. Olha só a fumacinha da boca. Temperatura baixa já é uma realidade. Com certeza. Vocês estão no porão ainda? Isso, menos sete aqui. Ok, estou chegando aí. Ok. Menos sete ponto nove aqui. O girador é bem aqui também. Estou indo buscar o restante dos equipamentos para trazer aqui para baixo. Preciso só que vocês me deem a localização exata da temperatura baixa para eu poder instalar as coisas certinho. Qual foi o local da temperatura baixíssima? Qual foi o local da temperatura baixíssima? Está de seis a onze. Aonde? Mais para dentro do corredor ou mais perto da escada? Mais para cá onde eu estou. Aqui é o menos dez. Agora subiu para doze graus. Agora caiu para menos dez. Está variando. Eu vou lá pegar o tripé. e vou pegar as câmeras de filmagem. Ok, gente. Ok, aqui nessa salinha não é. Está de sete graus ali. É aqui no corredor mesmo. Atende o girador lá, Luca. Onde? Onde? No final do que não. Ok. Vocês pegaram as câmeras de filmagem? Uma já está aqui, Johnny. Vê se você consegue visão dela aí. Não, eu só joguei ela. Não, eu só joguei ela. Eu só joguei. Ah, tá. Aqui no ônibus não tem câmera de filmagem. Tem só uma de fotografia. São duas câmeras. Pegada, pegada. Onde você jogou, Lucas? Está aqui, ó. As duas estão aqui, Johnny. Pegada. Ok, estou descendo aí. Pegada para a direção da escada. Preciso da câmera de filmagem. Ok. A outra câmera está onde? Onde está a outra câmera? Está aqui. Já tiraram foto da pegada do sal? Cara, eu tirei, mas não deu estrela não. Mas eu tirei. Está onde a outra câmera? Opa, aqui ó. Outra pegada. A outra câmera de filmagem está onde? Está no chão aqui. Na frente do tripé. Só um segundinho, gente. Só um segundinho, gente. Não falta mais nada. Copiou, Roger? Splitbox está lá perto do DOTS. Vou pegar o restante que falta. Vou pegar o outro lado. Não. 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 Pessoal, opa, ataque. Aqui, ó, uma pílula no chão, uma pílula no chão, duas pílulas no chão. Teve uma manifestação agora, peraí que eu vou ajudar vocês lá de cima agora, aguenta aí. Positivo, Kazumi, eu tô acompanhando um pouquinho, tô acompanhando um pouquinho aí vocês porque também tô me concentrando no que eu tô fazendo aqui, mas eu tô lendo, eu vi que a princesa Jujuba aí manja pra caramba de jogo. Positivo, eu tô acompanhando a câmera aqui pra ver se tem orbe, por enquanto nada. Opa, tem orbe, tem orbe perto de vocês aí na esquina do corredor com o outro corredor. Tem um orbe flutuando bem aí. Eu vou marcar a orbe e vou marcar a temperatura abaixo. Fiquem de olho na escrita fantasma. Alguém sabe me dizer se teve EMF, impressão digital? Cara, não teve não. Você ouviu que eu falei que teve escrita? Teve escrita? Então peraí que eu vou anotar aqui. Já temos o nosso fantasma. É um Revenant. Reverando, Revenant. Acho que é Revenant. Você pode usar o Spirit Box e pedir pra ele fazer uma aparição pra poder tirar a foto dele. É, ele não apareceu. Esse fantasma que a gente tá monitorando é um dos mais agressivos que tem. Eu tô vendo a sanidade de vocês aqui. A atividade paranormal tá em 1 agora. Aí seria bom pedir pra ele fazer a aparição pelo Spirit Box. Pedir pra ele aparecer. Lucas, eu vou descer e você troca de lugar comigo. Sobe. E deixa uma das pílulas de sanidade aí pra mim. Oi, Johnny. Deixa a pílula de sanidade pra mim aí. O Revenant é o mais rápido dos fantasmas, tá? Não dá pra correr dele. Já descobriu qual fantasma é? É o Revenant. Ok. Tá aqui, pariu na pílula, meu Deus. Caralho. Puta, o Roger tá meio... Só foi o Johnny chegar lá e ele pegou o Johnny. Acabei de vir aqui, câmbio. Cumprimos todas as metas. Pode voltar, Roger. Caralho. Câmbio. Nosso amigo Johnny. Boa sorte, amigo. Câmbio. Câmbio. Esse é um porcaria desse fantasma. Pô, meu. A sanidade tava alta no piscinho. Droga. O que esse cara tá fazendo aqui, gente? O que que ele tá fazendo aqui embaixo? Ah, ele vai tirar foto do meu corpo, eu acho. É isso, não. Pra eu ganhar uma graninha. Esse aqui é amigo, hein? Arriscando a vida dele pra eu ganhar uma graninha. De seguro de vida. Vaza daí, Roger. Vamos para a home. Rapaz. Aí, ó. Vaza 282 de seguro de vida, graças ao Roger. Bora, estamos esquecendo de identificar o fantasma com mais frequência. Graças ao Roger, Vaza 282. Riscou a vida pra ganhar um dinheirinho, tá vendo? Rapaz, eu recebi 70 reais. Eu tava com nível alto, cara. Agora tá com quase mil dólares aqui, é só. Nossa, eu perdi muito equipamento. Eu perdi muito equipamento. Ó, agora a gente tinha... Deixa eu ver aqui. A gente tinha três termômetros, só temos um agora. A gente tinha três termômetros, só temos um. Lanterna tinha três. Lanterna forte tinha três. Agora só tem dois. Pílula de sanidade tinha quatro. Agora só tem uma. A maioria dos equipamentos eu tinha comprado. Câmera de vídeo tinha três. Agora só tem uma.